Vamos lá, vamos começar pela nossa manchete principal, reportagem do Aguirre Talento, da Natália Portinari, e que fala que a Polícia Federal já tem indícios de que realmente Jair Bolsonaro tinha, recebia essas informações da ABIN Paralelo. Uma reportagem extremamente importante, publicada hoje aqui no UOL. A Polícia Federal enviou para a Procuradoria-Geral da República, para o STF, indícios de que Bolsonaro teria recebido informações desse esquema de espionagem ilegal da ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem. Os dossiês e documentos produzidos pela ABIN Paralela, eles eram impressos e entregues no Palácio do Planalto. Então, um calhamaço ali de informações que eram entregues para o Presidente da República. Desculpa. As investigações deverão ser aprofundadas em novas diligências a partir de agora. E a partir também das provas colhidas nas buscas envolvendo Ramagem e Carlos Bolsonaro, que foram os alvos, inclusive, das últimas operações da Polícia Federal. Essas informações se somam com as provas que já foram obtidas em um inquérito anterior sobre as interferências indevidas de Bolsonaro na Polícia Federal. Bom, na reportagem, eles também buscam ali as informações e até a defesa de Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro não quis se manifestar, não se manifestou até este momento sobre essa reportagem. Em uma transmissão ao vivo no último domingo, Bolsonaro chamou de narrativa a investigação da Polícia Federal e disse que Ramagem era um cara fantástico, disse que jamais houve uma ABIN Paralela. É o discurso que ele vem fazendo, assim como também os seus filhos. E agora tem essa informação que a gente traz de que realmente Bolsonaro teve acesso a esse calhamaço de informações que a ABIN Paralela produzia. Grave isso, hein, Josias? Esses indícios de que o destinatário era realmente o presidente da República. São graves os indícios, embora nós estamos lidando com o óbvio. A Polícia Federal está tropeçando no óbvio. Já vinha tropeçando durante a gestão Bolsonaro, mas como a Polícia Federal naquela ocasião estava aparelhada, ela tropeçava no óbvio, ela cumprimentava o óbvio, dizia bom dia, o óbvio e passava, sem suspeitar que o óbvio era o óbvio. Agora, à medida que a Polícia Federal coleciona indícios sobre essa obviedade de que o Bolsonaro era o destinatário preferencial do material coletado por essa ABIN Paralela, o capitão vai ficando numa posição constrangedora. Bolsonaro nega a existência da espionagem clandestina e ele sustenta que, se existiu alguma coleta de dado extraoficial, as informações não chegaram a ele. Na prática, o Bolsonaro pede para ser tratado, não como um criminoso, mas como um tolo, um abobalhado, incapaz de perceber essa bisbilhotagem que proliferava ao seu redor. Em nenhuma das duas condições, bobo ou criminoso, o Bolsonaro é o político que os seus eleitores supunham. Esse Bolsonaro atoleimado, ele não faz jus nem mesmo à imagem que ele fazia de si mesmo. Uma imagem que orna com aquela frase dita por ele na reunião de abril de 2020, quando avisou que não esperaria sacanearem os seus filhos, os seus amigos, para intervir na Polícia Federal, para intervir em órgãos que não encaminhavam para ele as informações que ele julgava necessárias. Informações essas que agora está se verificando que eram informações que ele considerava úteis sobre processos que corriam na justiça eleitoral, no Rio de Janeiro, que é o seu berço eleitoral, informações sobre as encrencas criminais que envolviam seus filhos, investigações envolvendo seus filhos. Então, esse Bolsonaro atoleimado, até para fazer justiça à inteligência que o Bolsonaro imagina ter, Fabíola, a gente não deve supor que seja real. O Bolsonaro real é aquele da frase da reunião de abril de 2020, o Bolsonaro que estava atrás de informações que lhe possibilitassem a autoproteção, a proteção dos amigos, a proteção dos filhos e o monitoramento daqueles que ele considerava adversários. Então, a Polícia Federal está tropeçando no óbvio e é bom que essas obviedades se tornem provas contundentes o bastante para, finalmente, levar o Bolsonaro à punição. O que constrange aqui também, Fabíola, nesse caso, é que a Polícia Federal está recuperando aquele inquérito que foi aberto lá atrás, ainda durante a gestão Bolsonaro, depois que o Sérgio Moro saiu do governo chutando a porta por conta desta reunião, a reunião na qual ele foi humilhado pelo Bolsonaro, e disse que ia intervir na Polícia Federal, ia trocar superintendentes, se não pudesse trocar, trocava o diretor-geral, não podendo trocar o diretor-geral, trocava o ministro. Saiu o Sérgio Moro chutando o balde e agora a Polícia Federal está recuperando esse inquérito que lá atrás a própria Polícia Federal havia considerado que não existiam informações que comprometessem o Bolsonaro. A Polícia Federal pediu o arquivamento e o então procurador-geral da República, o Augusto Aras, arquivou, ou pediu também ao Supremo que arquive, porque está lá correndo no Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes, o relator-geral das encrencas que envolvem o Bolsonaro, ele não respondeu ainda a esse pedido da polícia e do procurador-geral de então para que esse inquérito fosse arquivado. Agora, muito provavelmente, o Alexandre de Moraes reavivará este inquérito reutilizando informações que estão disponíveis nele. Então isso também é muito constrangedor, porque mostra que lá atrás havia, além de uma BIM paralela, uma Polícia Federal inservível, que estava a serviço do presidente, que a mesma Polícia Federal agora, sob nova direção, está considerando que o que era antes material para arquivo morto, passa a ser material que reaviva esse escândalo da BIM paralela e que torna o Bolsonaro um personagem ainda mais suspeito.